Bem-vindos a mais um vídeo de ActuRazer E de novo, você já veio me atacar Aqui para a Elite Clássicos, eu sou o Edric E vamos primeiramente vir aqui Deixa eu ergar esse local Sim, é isso que eu quero Bom, temos esse local aqui para podermos fazer as coisas que precisamos Mas antes, deixa eu usar logo isso daqui Para destruir todas as casas que tem aqui Senhor Edric, olha, alguma coisa estranha está acontecendo perto da costa nord-oeste daqui É isso aqui Oh, incrível Maravilhoso, tanto faz Duas ilhas agora se conectaram, as duas ilhas se conectaram Bom, agora o que a gente pode fazer Não exatamente isso A gente vem aqui em cima e finaliza Não dá para ir para baixo nem para outro canto Só isso Ô bichato Você se esmou com ele, hein? Você gostou mesmo daqui Tá, deixa eu jogar água aqui de novo Regar esse local E agora aqui, como dá para ver E agora aqui, como dá para ver, está todo mundo sem casa, sem nada Eles vão começar a construir Tem uns ali que vão construir aqui em baixo Tá bom, né? Eles vão começar a construir as coisas de novo Sai Ok Sai daqui Eles vão selar o covil desse monstro Isso Opa Fica 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 Pronto, consegui Fica A nossa ajuda Senhor Edric A civilização Você deve entrar no santuário E lutar para salvar seu povo É E agora começa isso Bom, agora como não tem mais nada aqui Eles vão começar a fazer Isso Deixa eu até esperar eles terminarem de construir aqui Sim, eles continuam construindo Ah, eu falei que eu tinha mudado de emulador Entre aspas, mudado de emulador Consegui consertar o problema do emulador que está batendo Então agora eu consigo acelerar O que é muito bom para mim Bom, isso aqui é só para ele voltar para cá Já construí tudo aqui que precisa Eles vão reconstruindo a cidade Agora com casas melhores e tudo mais Para ter a pena isso aqui Alguns ainda tem essas casas de nível 2 Você pode destruir também Bom, já que vocês são tudo malvados Eu vou usar isso daqui Beleza Pronto Usei isso aqui em todos eles Ninguém mandou se virar contra mim Agora eles vão reconstruir aqui algumas casas Algumas coisas Mas vai tudo agora de nível 3 Ou seja, vai ser bem melhor agora Vai ter mais gente aqui Vai valer muito mais a pena Bom, eu posso deixar eles terminarem de construir Ou então eu posso vir para cá De volta para o céu E deixa eu enfrentar Deixa eu ver... não Estou com a magia não certa Esse chefe ele é muito chato Então essa magia É o que vamos usar para poder derrotar ele Se ele derrotar ele na mão vai ser um saco Então... Vamos lá, né? Eu acho aqui um local bem chato Essa fase é muito chato de derrotar Mas vale bem Vamos fazer isso E estamos no segundo ato de Marana Vindo pela direita não tem nada Como dá para ver aqui Então pela esquerda tem esses dois monstros Já começando atingindo para aquele dali Destrui-se de asas o quanto antes Que ele vai descer Aí depois ele vai vir de encontro a você Se você ficar abaixado você não será atingido Só estava querendo me posicionar em um lugar longe desse fogo Mas não deu Bom, aqui é um checkpoint agora Vamos primeiramente pular aqui E eu vou mostrar duas áreas A primeira área... deixa eu pular para cá Isso aqui... passa A primeira área é daqui Chega aqui e ele não vai mais poder chegar perto Três redes Chega aqui onde está essa tocha e você está salvo Chega aqui onde está a tocha e você está salvo Espera ele chegar aqui Pronto Vamos agora descendo com calma Você pode descer por essa borda daqui Mas segura por esse lado daqui Espera essas coisas atacarem Elas vão usar esse raio E aqui vamos descer nessa parte Destruir esse fogo Cuidado com esses espinhos que estão aqui Aqui é um recuperador total Esses espinhos que estão aqui causam morte instantânea Então se você quiser ser morto por eles Só fazer isso O inimigo não, o inimigo fica ali normalmente Como dá para ver Bom, essa morte foi proposital Agora vou mostrar o outro lado o que tem também Todos esses lados eles ligam a um local igual E é só um caminhozinho diferente a mais Opa Ah, não era para ser acertado ali, duas vezes Mas tudo bem Aqui você vai seguir Vai esperar abaixar, você vai pular aqui Não tem importância se você for ali para cima Se você estiver no meio Só você abaixar que você não vai ser acertado Vamos vindo aqui com cautela Esperar aqui Opa E aí é só passar Aqui não dá para fazer daquela forma Então vamos derrotar esse carinha aqui Vamos descer para cá e pronto Pula para desviar dele ou então você ataca ele Aí você decide Deixa eu derrotar você E aqui no meio, nesses espinhos eles não dão morte instantânea Mas aqui no meio tem mais uma vida caso se queira Quando você descer aqui você não vai conseguir subir Você vai ficar tentando, tentando Mas existe uma estratégia Que é, está vendo essa linha para onde eles seguem? Quando a plataforma chegar nessa linha Aí sim é o ponto que você deve pular Ok? Você vai conseguir tranquilamente chegar lá Bom, essa parte dali É de onde você viria Se você estivesse vindo pelo outro lado Então já fique sabendo que é dessa forma Você chega ali Desce para cá Opa, sai fora Desce aqui, cuidado que tem espinha nessa parte, tá? Dá para você atacar ele ou então você sair Eu vou sair porque é muito chato Você já vem com a vida debilitada E ainda tem esse chefe que é bem chato E causa muitos problemas Recomendo vir mais ou menos por aqui nessa parte Que você consegue acertar ele bastante com a sua magia Se você der muita sorte atinge todos de uma vez Esse chefe para você derrotar na... Na batalha mesmo Derrotar ele fisicamente É muito chato E detalhe... Ah, o nome dele é Kalia Eu esqueço de falar o nome dos chefes E detalhe... Atrás tem o... Acho que é o Buda se eu não me engano É da religião deles Eu não entendo disso então Eu não vou falar muito, mas tudo bem, né? Então eles tem... Eles colocaram isso ali Então eles colocam algumas outras religiões também Como se fosse... Outras religiões são inimigas Só temos que derrotá-los E blá, blá, blá Coisa assim Sr. Edric Eu sei que sendo inspirado Mas nosso povo em Marana deseja falar algo Cultivar a terra em Marana É uma difícil tarefa para nós Não importa o quanto... Nossas casas e... Quanto... Quantas casas nós parecemos construir Os monstros veem e destroem então Em... Metz... Metz... Eu não lembro o que que é Hum... No meio disso... Meio de... É, mais ou menos isso, é No meio disso tudo No meio de todos os nossos problemas O homem eloquente apareceu Ele... Se eu esqueci, ele sugeriu É, seria mais ou menos Ele sugeriu que viéssemos... Que viéssemos seguir... Que nos tornássemos seguidores dos monstros Os problemas e as dificuldades Seriam eliminadas de nossas vidas Alas... 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 Acho que é isso que eles quiserem falar Alas... Ele... Decidiu... Ah tá... Alas... Nós... Nós decidimos... De ouvir as suas palavras... Realizamos... Hum... Realizado... Realizados como suscetivos Como humanos suscetivos Que... Se tornamos... Tudo o que nós aprendemos É muito importante É uma importante lição Para a nossa experiência É... Basicamente... A gente tá falando aqui... Não é bom você seguir... Pelo lado mais fácil... Seguir o caminho mais fácil... Porque as vezes pode causar problemas... E tudo mais... E... Daí fica uma lição extra... Você pode sim... Seguir pelo caminho fácil... Se ele não for prejudicial... Não for o caminho que você vai prejudicar alguém... Não for o caminho que vai... Trazer... Qual seria o oposto de benefício? Eu esqueci... Que vai causar problemas... Mas vamos dizer assim... A outras pessoas... Se você... For... Seguir por um caminho... Que ele é fácil... Mas é benéfico... Tudo bem... Agora se for um caminho... Difícil que seria benéfico... Tanto a você... Quanto a outras pessoas... Ou então até ser só benéfico a você... Mas que não causariam mal... A outras pessoas... Vale mais a pena... Seguir pelo caminho mais difícil... Nós nunca... Betray... Nós nunca iremos lhe trair novamente... Betray... O que significa? Nós podemos agora... Nos cuidar... Sem a sua ajuda... Por favor... Vá para outras terras... E encontre paz... E encontre a paz... Que nós... Temos em Marana... É não... Eu vou primeiro desenvolver vocês... E agora eles têm as cidades... Tudo desenvolvidas certinho... Sabendo disso... Agora eu vou entregar para eles... Uma coisinha... Espera... Eu esqueci de pegar... Hum... Que lindo hein... Vamos voltar aqui... E vamos pegar... Com eles as coisas que temos para pegar... Vamos ver... Pegar aqui... Não... Vou oferecer a vocês nada... Vem aqui... E pega... Deixa eu ver... Cadê? Aqui... Source of Magic... Ótimo... Vamos pegar agora... Esse tablet antigo... Que fala sobre... Algum pássaro... Uma asa de um pássaro... Uma ilha... Alguma coisinha... Blá blá blá... Pronto... Vou pegar tudo isso aqui... Logo de uma vez... Vamos agora vir para cá... E vamos entregar para eles... Isso daqui... Vamos entregar para eles... Esse tablet antigo... Que diz que uma ilha isolada tem algo... Eu não li ali porque não havia necessidade... Mas... Diz que não é ilha isolada... Eu vou ler vai... Deixa eu voltar... Legal que ficou... Sumiu ali... Essa... Essa ilha... Tem alguma coisa... Vamos dar o tablet para as pessoas... E ver o que acontece... Literalmente ele tacou o tablet na cabeça de alguém... O tablet caiu do céu... Bateu na cabeça de alguém... Essa pessoa ficou em estado grave... E aí eles pegaram... Ah... Tem um tablet aqui... Vamos ver o que está escrito... Tá... Isso não aconteceu... Estou só zoando... Mas é engraçado... É engraçado isso acontecer... Se acontecesse isso... Nosso mestre... Um tablet antigo... Caiu dos céus na cabeça de alguém... Nós fomos... Nós... Como instruído... Pelo tablet... Nós devemos investigar... Uma asa de um pássaro... Uma ilha de uma asa de um pássaro... Tá bom? E lá vão eles... Eles vão vindo aqui... Eles literalmente vão vir aqui na ilha... Vão explorar... Depois eles vão voltar... E aqui estão indo eles dois... Eles estão literalmente indo ali... E aí vão fazendo as coisas... Os outros aqui... Eles também estão construindo... As cidades... Construindo as coisas que são precisas... Então é só acelerarmos aqui... E deixarmos eles fazerem tudo o que precisa... Eles agora vão construir aqui a cidade... Aqui estão eles... Estão... Estão explorando... Estão... Como se estivessem... Estudando o que tem aqui... Descobrindo o que tem aqui... Mas... Parece mais que eles estão... Servindo... Estão adorando aqui... Sei lá... Agora eles vão nadando... Eles poderiam simplesmente ter vindo reto aqui... Mas tudo bem... E agora eles vão voltar... Eles vão vir para cá... Os outros estão consternados novamente... E eles entraram aqui... Aí agora... Quando eles vão... Eles vão estudar o que tem ali... Quando eles descobriram o que tem ali... Eles vão informar... Basicamente isso... Três turnos... Como sempre... Esperamos os três turnos... Quando chegar no terceiro turno... Aí eles normalmente... Falam... Que tem alguma coisa... Vamos esperar mais um pouquinho... Ele vai construir tudo aqui em cima... Isso... Pronto... Passaram os três turnos... Meu mestre... Nós descobrimos... Uma... Magia do mestre... Que é... Que tinha na ilha... A noroeste daqui... Nós presenteamos isso... A você como uma oferenda... Por favor... Aceite... É claro que eu vou aceitar... É óbvio... Tá... Vamos agora pegar aqui a magia deles... Óbvio... Me entrega a magia... E tá aqui... Aura mágica... Tem também esses dois aqui... Que eu não vou pegar por enquanto... O Scrum... O Longblade... Tá... Mesma coisa... Vamos sair daqui... Eu não vou pegar mais nada... Essa magia tá aqui... É interessante ela... Tá... Vou fazer agora... Eles continuarem aqui... Eles vão mais uma vez... Construindo algumas coisas... Até que eles tão populando bem a cidade... Pra cá nem tanto... Mas eles tão populando a cidade agora... Bom... E tá aqui... 314... Acelerar mais um pouquinho... Aí vai dar o próximo que era necessário... 322... E aí vai fazer agora... O total... Não... 330... Vai... Falta só mais 8... Se eu não me engano... Sim... 338... Eu acho que eu cheguei a falar que era 332... Eu vi em algum lugar que era 332... Mas são 338... Então tá aqui o total... Que é feito... E tá tudo feito aqui... 100% da população... Eles não vão construir mais nada... Já chegou ao máximo que era necessário... Aqui também é... Essa ponte... Não tem problema nenhum... Tá aqui... Então... Vamos agora... Deixa eu ver... Já peguei tudo que tinha aqui... Já peguei tudo que tinha aqui... Ai... Aethos... É... Aethos é chato... Tá... Vamos fazer então... Aethos logo... Tem também essa... Aura mágica... Que dá pra utilizar... Ela se ilumou numa magia de luz... Bom... Vamos então descer aqui... E vamos fazer o que temos que fazer... Aqui em Aethos... O maior problema em si... É que não tem como... Você pegar vida extra... Então vale muito a pena... Você pegar essas vidas... Se você quiser... Você pode ir até em Northwall... Tem um... Um bugzinho aqui... Eu acho que é dessa rua mesmo... É... Provavelmente... Northwall... Que você consegue pegar... Mais um local de vida... Mas aí você tem que fazer o troço da população... E tudo mais... Que você vai conseguir pegar... O que você precisa lá da vida... Você vai conseguir mais uma vida extra... Aqui é uma parte chata... Recomendo você ficar abaixado... Vem rápido aqui... Causa dois de dano... Sobe aqui... Se abaixa... Se mantendo abaixado... Você não vai tomar dano... Aqui vai com cuidado... Vamos pular aqui... Isso... Vem aqui... Vamos vindo aqui... Nesse ponto... Vai dar pra recuperar tudo... Vai ficar esse bicho chato... Dá pra você usar essa... Aora mágica... Vamos dizer assim... Que você consegue acertar ele... E aqui os pássaros... Eles voltam... Cuidado que aquele troço pode te acertar também... As curvas aqui... Eles vão tentar te atacar também... Você pode atacar essas caveiras... Se você quiser... Se você quiser... Não... Elas passam... Eles passam por aqui... Então... Vale a pena você fazer isso... Bom... E aqui chegamos onde deveríamos... E aqui é o local que você pode usar... Para farmar... Vida... Para farmar pontos... Se você quiser... Deixa o primeiro... Destruir essas mãos... Ótimo... Sai daqui... Você pode usar aqui para farmar... Aqui é um local até que interessante... Para farmar... Deixa eu... Deixa eu destruir você... Ótimo... Foi para lá... Deixa eu destruir aqui... Apareça... Ótimo... Sai... Eita... Vai aparecer aqui de novo... Cadê... Aqui... Também dá para destruir isso daqui... Agora... Depois de destruir ele... Pula aqui... Pula até aqui... Pulou aqui... Agora sobe de novo... No meio tem mais aquelas mãos... Para te atazanar... Então você pode ficar fazendo isso... Até o tempo acabar... É chato... Muito... Mas... Vale a pena... E aqui fica caindo... Como aqui é um vulcão... Fica caindo lava... Bom... É o que dá para fazer aqui... Quando chegar... Estiver chegando perto do final... Você pode ir prosseguindo... Lá para cima... Vindo nessa parte daqui... Você desce nessa área daqui... E aí você... Deixa eu primeiro ver aqui... Descer para cá... Desce nessa parte... Desce aqui... Vem aqui... Pula para cá... Pega esse aqui... Que vai dar mil pontos... Pula para esse ponto... E aqui você segue... Seguindo aqui... Você também pode usar essa área... Para você poder farmar... Eu na verdade... Prefiro muito mais essa área aqui... Para poder farmar... Como não tem vida extra... Não tem como você pegar mais vida... Aqui eu acho... Que vale muito mais a pena... Para poder... Conseguir pegar os 100%... Pegar... A pontuação necessária... Deixa eu acabar... Então nisso... A pontuação necessária... É 24 mil... Eu tenho anotado... Que isso aqui eu esqueço... Isso eu esqueço... Tá bom... Vindo para cá... Opa... Boa... Meus parabéns... Não era para cair ainda ali... Mas tudo bem... Destrói... Vocês duas... Ou dois... Sei lá... O que são essas coisas... Hum... Ele vai ficar ali... Está zanando... Cada um desses inimigos... Vale a pena você derrotar... Que ele é uma pontuação para você... Também útil... E aquilo... Mudou o inimigo... Mudou a cor... Ou melhor... Mudou a cor... Mudou de inimigo... Aqui... Tem um recuperador total... Se você quiser... E precisar... Vindo mais... Para cá... Eu vou vir... Não... Dá para vir para cá também... Uau... Que mira foi essa... Sai daqui... Tá... Dá para você vir por aqui... Que você vai retornar... Derrotando aquele dali... Depois ele aparece de novo... É a vantagem... Como apareceu aqui... Tá... Dá para pegar isso daqui... Ótimo... Isso daqui... Ele é inútil... Porque ele só serve... É um item que ele serve... Para poder derrotar todos os inimigos da tela... Então todos os inimigos que estiverem na tela... Serão derrotados... Em um único hit... Tá... Agora deixa eu descer aqui... E pegamos essa espada de fogo... O que ela faz é isso... Ela literalmente... Usa esse ataque... Para poder causar... Um único dano... Em todos esses inimigos... É um... Golpe bem forte... Mas que sinceramente... Na minha opinião... É um item que foi... Pouco explorado pelo jogo em si... Vem aqui com calma... Um... Ah... Time up... Ótimo... E como eu falei... Tem que fazer 24 mil aqui... 24 mil... E pronto... Você consegue... Aqui é bom para você... Você vai utilizar aquilo dali... Aquela espada... No chefe... É até que... Interessante... Você pode usar esse daqui... Para derrotar aqueles dois que estavam ali... O legal é que ele tacou a pedra... E consiga acertar ainda... Mesmo depois de ser... De deixar de existir... Vamos pular aqui... Vendo com cuidado... Cautela... Isso... Calma... Ótimo... Beleza... Isso aqui... Tá... Não vai me acertar... Aqui eu derroto eles com um único hit... Isso é bom... Aqui em cima... Era o recuperador... Se eu não me engano... Né? Era assim... No recuperador... Não vou pegar agora não... Deixa eu derrotar você... Aí eu subo aqui... Opa... Achei que ia cair... Aí eu subo aqui... Vou farmar... Eu vou farmar em vídeo mesmo... Não vou cortar... Porque não é necessidade... Enquanto eu estou explicando... Enquanto eu estava explicando... Eu já estava... Adiantando o processo... Então... Dá para fazer tranquilamente aqui... E aquilo... Se você tiver vida extra... Você pode usar aqui... Para isso... Suas vidas extras servem... Para isso... O chefe... Ele não é difícil... O chefe daqui... Na verdade ele é bem fácil... O nome dele é Serpente... E vocês vão entender... O porquê o nome dele é Serpente... Quando enfrentarmos ele... Literalmente... Ele é uma serpente marinha... Tá mais para um dragão... Mas... Tudo bem, né? Ou um boitata... Ah... Não era para cair... Sai... 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 Pode me causar o dano que quiser... Dá para recuperar ali... Bom... Deixa eu ver isso aqui... É óbvio... Que ele ia me acertar... Que ele tacou ali a pedra... Opa... Isso... Que eu já pego isso aqui... Pula para cá com cuidado... Sai daqui... Pronto... Eu já tenho 20 mil... Fazer os 24 mil vai ser bem fácil... Então eu não vou precisar fazer isso... Até chegar lá eu já tenho... Opa... Segura aqui para não ser acertado... E vamos enfrentar o chefe... O chefe aqui é literalmente... Isso... Você pode usar também se você quiser... Isso aqui para tentar causar um certo dano no chefe... Quando ele estiver próximo... Mas não é tudo assim... Vamos... Cause dano... Isso... Opa... É bom você ficar... Parado... Que ele vai passando aqui... Mas só a cabeça dele vai causar dano de fato... Então... Quando ele vir a próxima... Que ótimo... Já deu para acertar um... Os dois danos nele... Ótimo ele vai vir aqui... Fica aqui isso... Boa... Só usar isso aqui e pronto... Ele já será derrotado... A serpente é bem fácil de ser derrotada... Cadê minha conquista? Derrotou a serpente... Pronto... Vinte e quatro mil obtidos... Como falei... Se você pega vinte mil ali... Você consegue tranquilamente... Dependendo de quantos mil você tiver também... É claro... E pronto... Agora poderemos começar... A cidade de Aitos... Sim, 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 sim... Então vamos começar... Primeira coisa que eu vou fazer... Tá... Vocês já começaram... Ó mestre... Esse é o grande platô Aitos... Ele... Ele é muito... Lady... Eu não... Não lembro o que que é a palavra... Eu esqueço muitas palavras em inglês... Se você estudar inglês... Pratique inglês... Porque... Você esquece... Você pode esquecer muitas palavras... Como eu... Eu não pratico muito inglês... Então eu esqueço muito... É muito... Pedregoso... Vamos dizer assim... Incultivável... Para muito... Ficou muito... Melhor ainda... Ficou muito... Ficou por muitos anos sem ser cultivado... Por favor... Use... Todo o seu poder... Seu poder... Use o poder de... Lighting... De trovão de raio... Relâmpago... Para poder destruir... Essas pedras... Então... Nós poderemos... Ser capazes de construir... E cultivar nessa terra... Eu já ia fazer isso... Mas mesmo assim... Obrigado pela dica... Cidadão... Bom... Aqui... Como dá pra ver... Temos lares... Aqui... Temos lares ali... Temos lares em tudo quanto é lugar... E aqui... Tem alguns inimigos chatos... Diga-se de passagem... Vocês vão entender... Olha só quem apareceu... Olha o sorrisinho da criança... Se der chato... E como... Dá pra ver aqui... Olha quanto... Ele toma de dano... Isso tudo... Que ele tem que tomar de dano... Para poder ser derrotado... Então algo que eu vou fazer... É não colocar o meu povo aqui por enquanto... Vou deixar esse povo... Para depois... Primeiro eu vou abrir espaço aqui em tudo... Em tudo... E aí sim depois eu venho aqui e faço isso... Até porque não tem problema... Conforme você vai derrotando os monstros... E conforme você vai fazendo... O avanço em si... Vai melhorando pra você... Eu não lembro o que essa caveira faz... Agora eu esqueci o que ela faz... Mas ela causa um problema... E ela é chata... Então pra você... Conseguir derrotar ela com facilidade... Ou então... Você usa... Aquele... Arco e flecha... Ou então você faz da sua forma... Bem tranquilo... O bom é que ele fica quietinho ali na dele... Então... Não vai me causar problema... E agora... Aqui... Eu uso... Isso aqui... Vem cá... Isso... Fui derrotado... É legal que a terra vai ficando... Mais clara... É engraçado esse efeito que fica... Aí depois agora... Ela vai ficar... Clara... Sempre que eu vejo esses efeitos... Elas ficam... Mudando... É engraçado... Bom... As caveiras vão ficar ali... Então a primeira coisa que eu vou fazer... É... Não... Não é isso que eu vou fazer... A primeira coisa que eu vou fazer... Vou liderar eles pra cá... Tá... Como eles não vão pra lá... Eles vão aqui... Depois vim pra cá... Eles vão seguindo ali o caminho deles... Aqui também eles vão seguindo o caminho deles... Tem... É... A Itos não é tão grande assim... Dá até pra ver aqui... Se for ver... É... Marca... Se for ver aqui... A Itos não é tão grande assim... North Wall também... Não tem tanto problema... Acabaram-se também as cidades... Que você vai precisar se preocupar de fato... Em fazer alguma coisa que... Ó... É difícil isso e aquilo... Acabou... Agora tranquila... Seria derrotado... E provavelmente foi aqui a batalha... Eu gosto de ficar pensando que... Foi ali a batalha... Porque não faz muito sentido... Porque tinha uma cachoeira e tudo mais... Então eu gosto de ficar imaginando que é aqui... Foi onde a gente lutou com a serpente... Bom... Os inimigos da tela... Eles saiam... Tá... Agora tem que esperar aqui... E também faz com que o pessoal pare de construir... Engraçado isso... Tá... Seja derrotado... Deixa eu derrotar ele aqui... Antes que ele comece a fazer alguma coisa... E vocês vão logo... Resolvam o problema e ir por obsequio... E essa caveira é muito chata... O bom é que conforme o tempo vai passando... Eu vou recuperando também... A vida... Minha vida vai recuperando sozinha... Conforme vai passando o tempo... Ótimo... A gente vai começar a construir... Eles não vão construir por quê... Pera... Deixa eu ver aqui... Hum... Tá lento... O que que aconteceu? Uhum... Uhum... Hum... Ah é... Pera... 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 Burrice de minha parte... Não... Pera... Burrice de minha parte... Faz isso... E agora faz isso... Esquecer... Quando você... Faz eles... Lidera eles... Eles... Voltam... Ou não... Sério... O que que aconteceu? Bugou agora... Eu acho... Preciso sair e voltar... Pra ver o que aconteceu aqui... Simplesmente... Eles... Pararam... Não querem mais... Agora sim eles voltaram... Realmente bugou... Mas agora eles voltaram a fazer aqui as construções deles... É porque por algum motivo... Quando eu usei o vento... Eles deveriam... Voltar... Eu não lembro agora se quando eu uso o vento... Eles param... Por causa da ventaria que é muito forte... Porque... Chega a empurrar todos os inimigos... Mas... Eles deveriam... Sim eles param... Porque eu não lembro agora a memória... Tá muito ruim... Mas se quando você usa o vento... Eles param de trabalhar... É só você mandar eles trabalhar de novo... Aí você guia... Eles pra onde vai... E tudo mais... Só que por algum motivo... Bugou e eles não queriam mais fazer nada... Meu mestre... Nós encontramos uma estátua estranha... Que bom... Obrigado... O que vocês querem falar agora? Mestre... Meu marido sofreu sérias... Sérias injúrias... Sérias... Injúria? Qual o nome? Sofreu sérios problemas... Ferimentos... Doenças... Coisas assim... Ele sofreu sérias injúrias... Enquanto estava selando... O povo dos monstros... Então eu estou só... Mas continuarei... Mas continue a construção de Itos... Por enquanto... É... Sei lá esse que eu ouviu aqui também... O cara... Ele se machucou... A Genk Dama é muito forte pra ele... É... Agora ela está fazendo tudo sozinha... Todinha... Tá... O processo aumentou... O que vocês querem? Ah mestre... Um de nosso... Do nosso povo... O quanto que... Enquanto selava o... Covil dos monstros... Hum... Ah tá... Ele queria... Ele queria selar o covil... Ele quer selar o covil dos monstros... Mas eu sou... Não... Pera... One of our people... Went to sail... The monster left... Ah tá... Ah mestre... Um de nosso povo... Um... Uma pessoa do povo deles... Enquanto selava o covil dos monstros... Ele entretanto... Sofriu... Sérias injúrias... Hum... Quando estava selando... Depois de selar o covil dos monstros... Ele... Sofreu uma injúria fatal... Um ferimento fatal... Ele agora... Stand before... Ele agora... Ele está... Stand on the shrine... Ah tá... Ele está fora do santuário... Com as suas últimas forças... Seu último pedido... Era pra... Passar enquanto... Convered... Tá... Pra converter... Em lágrimas do mestre... Por favor... Garanta uma chuva... Eles querem uma chuva... Eles querem uma chuva... É o último desejo dele... Então... Eu vou chorar com você, cara... Eu vou chorar... Eu choro com você, cara... É choro... Hum... Ele viu a chuva com... Ele viu... Ele... Hum... Tá... Ele... Encarou... O... O... Como é que é... O choro do mestre... Vamos dizer assim... Ele encontrou a paz... Ele teve a paz por enquanto... Ah, mestre... Obrigada... Por mostrar compaixão... A ele... Nessa hora de... Maior necessidade... Oh... Ele precisava só de um abraço... Na verdade não... Ele queria... Realmente que eu chorasse ali... E aí ele fez isso... De boa acontece... Hum... Já começou... Que bom... Tá até que interessante agora... Oh, meu mestre... Esse ano... Nosso rancho... Tem cavalos... Uh... Que bom... Já tem cavalos aqui... Hehehe... Agora eles têm cavalos... Não... Não... Bora destruir... Meu povo... Hum... Bom... Esse vídeo já tá ficando... Muito grande... Então no próximo vídeo... Iremos prosseguir... Eu espero que vocês tenham gostado... E até lá... Só vou esperar... Eu terminaria aqui... Pra eu poder salvar o jogo também... O cavalo... Pelo que eu lembro... O cavalo ali também tem um nome... A Quintet... Eles colocam o nome... Tanto pro cachorro... Quanto pro cavalo... É mais engraçado isso... Em todos os jogos dele... Mas é isso... Eu vou finalizar... Esse vídeo por aqui... Eu espero que vocês tenham gostado... Muito obrigado por terem assistido... Até aqui... E até o próximo vídeo...